Peraí Allison, peraí que eu gostei aqui da louça Ah, só não vai, que louça vai funcionar, não acabou ainda Ah gente, pelo amor de Deus, peraí Não, pra gente ficar em paz Agora, mentira Agora vamos ficar aqui Peraí Espera aí, Alisson. Minha, eu estou lavando a louça. Não. Rápido, eu estou indo, Alisson. Não, não está perdendo a bichinha, você não vai gravar a louça direito. Nem. Já vou. Dê tu, hein, Gil? Ah, viado, só eu vou te dizer. Você não pode fazer nada em paz com esse teu chama-chama. O que é aí, menino? Vou mostrar o negócio da tua aqui, rapaz. Oxi, a agonia da bexiga, né? A demora foi essa, você estava fazendo o que, hein? Estava tentando lavar a louça, né? Cheio de comida é essa? Mas você está ali cheio de comida. Desde que já tem comida aqui, não. Dê, mostra o que é que está aí. Limpinho, meu presidente. Tu estava lá lavando louça, tem uma percona, rapaz. Eu estava lá lavando louça assim. Você estava lá comendo, nem me chamou para comer. Oxe, dia. É agora que a gente está te chamando, né? Né? Não estou de dente, nem escovou os dentes para deitar. Oxe, dia. Pronto. Meu Deus do céu. É a primeira vez que eu não escovo os dentes. Está com alguma arrumação. Vem se toda hora botando defeito em mim. Já posso nem ir na cozinha que eu não fico em paz. Toda hora me chamando, me chamando. Ziu, 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 ziu. Né? Vai tomar um banho, rapaz. Eu estou comendo agora menos. Sabonete acabou, meu filho. Faz três dias que eu não tomo banho. Já passei uma semana. Aqui, ó, cheiro. Pelo amor de Deus, eu vou dormir aqui com você, não. Vai tomar banho. Eu não. Vai tomar banho. Eu estou limpa, Alisson. Uma chuva da água do Serena é dessa. Sim, mano. É chuva. Chuvendo, frio da mexiga desse. Pelo amor de Deus. Não, meu cor de sapo não, menina. Não deixa o que comer, me chamou para comer, hein? Oxe, eu não comi nada, não, Alisson. Que história é essa que eu comi? Oxe, essa coisa é essa espéria, menina. Mas, menino, estava ali varrendo o terreiro. Pelo amor de Deus, vai tomar um banho, vai. Eu não vou tomar banho, não. Não deixa dormir aqui, quer não. Vai tomar banho. Não vou dormir com você assim, não. Mas, menino. Oi, estou nem aí. Vou dormir lá fora. Vou dormir assim, não. Vai dormir lá fora. Mas, pelo menos, eu não boiava para dormir. Se eu acarar nem os dentes, eu acarar se tem comer. Está vendo tanta gente que comer, não? Ah, tem até carne aí nos dentes, ó. Ai, para lá. Pelo amor de Deus. Tem carne nos dentes, não? Onde é que tem? O meu nem me chamou. Tá bom, não vou comer. Ela vai tomar um banho, Luiz. É, vai, vai, vai. Eu não vou dormir contigo hoje assim, não. Oxe. Ah, foi? Está cheirosa toda, menina. Já dormi. Ela foi comer, nem me chamou. Oxe, tem... Diz que estava lavando as louças. As louças todinhas aqui. Eu penso que não me engano. Meio aqui mesmo, para não sujar mais prazo. Ela tem que sair tudo de susto. Tá com a amuleta. O meu nem me chamou. O meu nem me chamou aqui. Eu sozinha. Não sei não. Isso aqui está lavando os platos. Está lavando porra. Hum, não, não, não. Ei. Ei. Ei, meu filho. O que é, menino? Vai tomar banho mesmo, não é? Ah, Alisson, ah. Sua radicatura do outro. Não bota a cataleta na cama, não, rapaz. Vai frente, menino. Bota coisa pior na cama. Para. Oxe. Tu está cheio de arrumadinho por melado, pessoal. Você tem que estar com alguma coisa na raga lá no trabalho. Oxe. Antigamente, eu não tomava rabanho. Eu dormia às vezes quando tomava agora. E tu nunca deu problema com isso. A cama é tomar banho pra dormir, rapaz. Eu não. Eu não. Oxe. Ah, Alisson. As panela que eu tô ali pra guardar, Alisson. Eu fiz esse almoço hoje. Tudo agora é tardezinha. De novo tu não acordar. Na madrugada eu acordo, eu guardo. Por que tu não guardou? Tá aleijado, hein? Ixi. Não. Você tem o serviço de fazer. Não, é o quê? Seu serviço. Oxe, pra onde é meu serviço? Ai, pá. Agora, você pode deitar? Eu já tô deitada, Alisson. Eu já tô da cama. Tudo bem, eu tô avisando. Tu me indica a arrumação essa. Tu tô arrumando meio da rua, viciado. Porque alguma coisa errada tem. Eu tenho certeza que tem alguma coisa errada. Eu vou dormir lá fora. Ah, vá, vá. Vá, ok. Leve seu travesseiro, eu tô nem aí. Não, não é você. Eu vou dormir lá fora. Ah, pronto. Eu vou cortar a arrumação aqui. Eu fui dormir lá fora. Ah. Eu queria dormir aqui. Ah, sim, 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 sim. Vai que hora de dormir. Vai dormir com as cachorras. Vai dormir lá mesmo. Ah, não tô nem aí. Eu não quero dormir aqui com você. Tu é esse jeito? Oxe aqui. Olha a cor dos pés. Oxe aqui. Ah, é. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai tomar um banho. Eu não. Não vou dormir aí, não. Não, não. Vou dormir lá fora. Vai, vai, vai. Aproveitava aquela loucinha que tá ali. Não vai lá loucinha não. É que ela deve ter visto o seu dia todo. Você não lavou. Pronto. É ter visto o seu dormir lá e cabuço. Fica aí só, então. Tá. Vai, pronto. Tem que dormir ali, gente. Tem que dormir lá sozinha pra prender. Vai, menininho. Já tem que sentar uma banha. Ah, menininho. Dormir aqui, só. E aí. Ela fica lá sozinha. Deixa eu dormir, viu? Deixa eu dormir. Pra ficar brigando, não. É pra deixar eu dormir. Olha. Vou mandar descer. Deixa eu dormir. Deixa eu dormir. Deixa eu dormir. Deixa eu dormir.